E aí, nômades e aspirantes, eu nômades, tudo bem com vocês? Estou aqui morrendo de filme, um dia maravilhoso, só que não, tomando um chazinho e vim falar pra vocês um pouquinho sobre o Couchsurfing. Hoje eu vim falar aqui sobre os prós e contras, se eu acho confiável contar um pouquinho das minhas experiências com o site, né, da forma que eu utilizei. E só não vou falar pra vocês hoje sobre como usar o site, como criar um profile, como que funciona e tudo mais, porque acho que o vídeo vai ficar muito longo. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre isso, sobre esses tópicos, me avisem que eu faço sem problemas. Bom, sobre o Couchsurfing, eu acho que é um site bom, porque é uma forma de se conseguir hospedagem grátis, né, sem pagar, sem ter que também trocar os seus conhecimentos. Tipo assim, ficar num lugar trabalhando sem pagar hospedagem, como é o caso do volunturismo, né, como é o caso do house sitting, de também trocar seus conhecimentos num hotel, num hostel, em algum lugar, por hospedagem. Nesse caso, basicamente, tu não tem que fazer nada, né, tu vai lá, tu fica hospedado na casa da pessoa. É uma forma legal também de trocar culturas, até se for em outro país, de repente, conversar com a pessoa e aprender melhor o idioma. Tem vários benefícios, né, mas também é uma coisa, é um risco, né, porque pode ter todos os tipos de pessoas inscritas nesse site, né, do mundo. Então, assim, eu já tive experiência ruim e boa. A maioria é boa e a ruim, eu diria que foi mais por minha culpa do que qualquer coisa. Então, eu acho que é legal eu compartilhar com vocês essa história, pra vocês não fazerem a mesma cagadinha que eu fiz, né. Couchsurfing, então, é um site, né, onde tu vai lá, se cadastra e pode ou oferecer hospedagem pra alguém ou pedir hospedagem. Mas também tem a opção de colocar lá que tu quer só tomar um café com uma pessoa, né, receber essa pessoa na cidade. De, enfim, sem hospedá-la na tua casa. E a hospedagem, os dias mínimos e máximos pra pessoa ficar hospedada uma na casa da outra, vai depender da disponibilidade daquela pessoa que está te recebendo e do quanto tempo tu quer ficar. Tu tem que achar alguém que feche, mas pode acontecer também de tu ficar um número X de dias na casa de uma pessoa e depois ir pra outra, como eu já fiz também, que eu vou contar já pra vocês. Sobre eu achar confiável ou não, o site é confiável, o site é muito bom, mas vocês têm que pensar muito bem. Por exemplo, se tu vai no mercado livre, tu vai gastar uma grana num produto de um vendedor que não tem nenhuma qualificação, nenhum... ninguém comprou o produto dele, foi lá e botou, ah, o vendedor é ótimo, é confiável, é complicado. É aquela história, é um saco que todas as empresas pedem que a pessoa tenha experiência, só que como que ela vai pegar experiência se nenhuma dá emprego pra quem não tem experiência? Tipo isso, sabe? Então, não dá pra também ser tão preconceituoso, só que vocês têm que ser... se cuidar, sabe? Não fazer merda, porque eu já fiz merda, ainda mais mulher, né, que é tenso. Então, eu já tive cinco experiências com o Couchsurfing, deixa eu ver, três consigo... Cinco, eu hospedada na casa das pessoas, e também já hospedei uma pessoa na minha casa, e a minha mãe e o ex-marido dela, que hoje não é o ex-marido, já hospedaram duas pessoas. Inclusive, uma das pessoas que eles hospedaram foi uma pessoa onde eu fiquei hospedada, e depois essa pessoa veio aqui pra minha cidade e precisava de uma hospedagem, e eu não estava na cidade, mas eu falei com a minha mãe, e essa pessoa ficou na casa da minha mãe, porque foi uma troca, né, nada mais justo. Então, beleza, em 2014 eu estava no Morro de São Paulo fazendo um tipo desses volunturismo, mas tinha pocket money, enfim. Acabou o meu tempo lá, e eu decidi que eu não queria ficar lá, eu não queria voltar pra minha cidade. Eu tinha também, trabalhava com algumas coisas já pela internet, e, né, tinha agência de viagens online, já tinha canal no YouTube, alguns troquinhos que vinham daqui e dali, tinha um dinheirinho guardadinho, e pensei, vou passear pelo Nordeste. Só que assim, eu tinha pouquíssimo dinheiro, eu não podia simplesmente ir à louca, pegar o hotel e tal. Então, pensei no Couchsurfing, né? Já tinha recebido, em 2010 ou 2011, uma menina na minha casa, inclusive nesse apartamento, que eu morei aqui há alguns anos, depois saí daqui e agora voltei a morar aqui por um tempo, espero me mandar de novo de uma vez, né? Essa menina era da Austrália, ela ficou aqui, acho que quase uma semana, uns 5 dias, 5, 6 dias. Foi bem legal, assim, eu recebi ela muito bem, é que aqui é meio que o fim do mundo, então era complicado pra ela, quando eu tava trabalhando, os dias que eu tava trabalhando, de se locomover, porque aqui nem passa ônibus. Mas, de qualquer forma, ela gostou, eu recebi ela super bem, quando eu estava por aqui, eu levei ela pra passear, eu levei ela pra comer na casa dos meus pais, eu lavei a roupa dela, eu tratei ela super bem. Então, assim, tem que pensar, se eu tratei ela muito bem e ela se sentiu super em casa, por que eu não poderia me sentir assim na casa de outra pessoa? Por que não há pessoas boas como eu por aí, né, querendo ajudar os outros? Então, comecei a procurar, pensei, vou sair de Monte São Paulo, na Bahia, né, e vou começar a conhecer o Nordeste, fazer um tipo de um mochilão. Então, a primeira pessoa com quem, onde eu fiquei hospedada, né, com quem eu conversei e tal, no Couchsurfing, foi um menino, não vou citar nomes aqui, tá, foi um menino lá de Aracaju, adorei Aracaju, beijo pro povo de Aracaju. E aí, ele mora, meio que não morava com a namorada, mas ela vivia lá, praticamente morava lá, né. Ele, muito querido, me recebeu, foi me buscar lá no aeroporto, me levou pra casa, aí eu tinha um quarto só pra mim, com ar-condicionado, tudo lindo e maravilhoso, fui super bem, nossa, ele foi muito querido, assim, ele ficava durante o dia trabalhando fora, ele deixou a chave comigo, eu fui pra praia, fiz tudo, enfim. Tinha também uns amigos meus do Morro de São Paulo que também estavam lá, então eu me encontrava com eles durante o dia, a gente ia pra praia, a gente teve a final da Copa do Mundo lá, e a gente assistiu, enfim, trauma, né. A mulher dele, super acostumada, porque eu já tinha recebido outras pessoas, ela também super simpática, depois eles me levaram quando eu fui embora, aí eu fui de ônibus, né, tinha ido do Morro de São Paulo pra lá de avião, mas depois eu fui de ônibus até Maceió, ele me levou até a rodoviária, ele me disse onde eu podia comprar pra passagem do ônibus, me explicou tudo o que eu precisava saber, se ele tava cozinhando alguma coisa em casa, ele me oferecia, enfim, super querido. Um ou dois dias antes de eu ir embora, eles foram viajar e me deixaram sozinha na casa deles, tipo, muito queridos, muito confiar em mim. E eu pra retribuir a gentileza deles, o quanto eles foram queridos e tudo, eu aproveitei e dei uma limpada em toda a casa, lavei as roupas deles, deixei lá estendida, lavei louça, sabe, fiz tudo porque, pô, não custa, né, afinal. E algumas pessoas também, elas gostam de interagir com a pessoa que tá hospedada na casa delas, não gosta que, tipo, a pessoa fique lá só pra usar o sofá ou a cama delas e tchau e bensão, sabe. Eu interagi dentro do possível, assim, com eles e foi bem legal. Esse menino é o mesmo que veio pra minha cidade um tempo depois e que eu conversei com a minha mãe e ficou hospedado na casa deles, aqui na minha cidade. Depois disso, eu fui pra Maceió e eu fiquei na casa de duas meninas que, inclusive, tinham o mesmo nome. Uma ficava mais afastada de Maceió e a outra era bem na cidade. Se não me engano, é porque nenhuma das duas podia me receber o período inteiro, então eu fiquei pingada. Uma delas, a primeira, né, era uma pessoa bem, assim, ela não era pobre nem nada, mas ela era bem natureba, assim, sabe, meio vegetariana, meio não, ela era vegetariana, ela morava numa casinha, assim, bem rústica, ai, os animais, ai, a vida é bela, bem, meio hippie, assim, sabe. Tinha uma filhinha, então eu fiquei na sala da casa dela, né, hospedada. Ela foi assistir jogo de futebol e me levou junto, foi bem legal, assim. Me levou na praia, ela me levou no mercado, enfim, tipo, muito querida mesmo. E até hoje eu falo, assim, de vez em quando com todas essas pessoas, assim, ah, e aí, como é que tá, beleza, enfim. É, gostei muito dela e tudo, e depois ela me levou no dia que eu tive que ir embora, era um dia, eu combinei o horário que ela tava indo trabalhar, ela me levou pra cidade, pra casa dessa outra menina. Daí essa outra menina já era o contrário, assim, ela era bem rica até, assim, tinha dinheiro, é, morava num apartamento, num prédio legal, um apartamento muito legal, ela era, trabalhava com direito, enfim, né. Só que a menina muito querida, assim, também, me levou pra comer fora, é, conversava comigo, aí a gente super se entendeu, e eu, daí pra essa menina, eu fui a primeira a se hospedar, daquela hospedou, né. E ela disse, ah, nossa, eu amei tanto, eu quero fazer isso muitas vezes, tipo, muito legal, ela também adora intercâmbio, essas coisas. Então, a gente tinha bastante coisa em comum, por mais que fôssemos de áreas totalmente diferentes de estudo, e vida, e tudo mais. Inclusive, nesse, nessa casa aí, surgiu a oportunidade de eu dar uma entrevista sobre o Couchsurfing pra TV Alagoas, é, e tem um vídeo no meu canal particular, meu canal pessoal, eu vou deixar o link por aqui, se vocês quiserem ver sobre isso, e tem lá no blog também, essa, falando dessa entrevista que eu dei. É, aí depois que eu saí da casa dessa menina, eu ia seguir, eu já tava até fazendo outros contatos, eu ia seguir meu mochilão pelo Nordeste, mas surgiu, a louca, né, surgiu a oportunidade de eu ir pra Itália, trabalhar como au pair por alguns meses na casa de uma família. Aí, o que que eu fiz? Fui pra São Paulo, saí da casa dessa menina, fui pra São Paulo, e fiquei na casa da minha tia, hospedada um tempinho, e fui pra Itália. Só que, quando eu fui comprar a passagem pra ir pra Itália, eu vi que dava pra fazer um pit stop lá em Amsterdã, né, que, tipo, queria muito conhecer. Aliás, eu quero falar mais sobre Amsterdã, porque, tipo, eu muito me enganei sobre a cidade, assim, eu queria conhecer, mas eu achava que eu ia odiar, por causa do negócio de prostituição, drogas, coisas que não tem muito a ver comigo. Mas eu, nossa, muito me surpreendi, lá tem lugar pra todo mundo e tal. Ai, esse vídeo tá ficando longo já, mas tudo bem. Estava eu quase por ir pra Amsterdã, né, não podia mais mudar a passagem, né, e ia ficar 5, 6 dias lá em Amsterdã. Aí eu pensei, meu Deus, tô ferrada, tipo, não tem onde ficar, não tinha dinheiro pra pagar o Tél, tava falida, assim, a passagem eu tive que parcelar, peguei dinheiro emprestado, nem me lembro mais. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não posso gastar, não posso pedir pro meu pai, porque ele era meio contra fazer essas loucuragens que eu faço. Enfim, aí me aparece no último minuto, assim, um ser que me ofereceu, que aceitou me oferecer hospedagem no Couchsurfing. Só que esse ser, ele não tinha referências, ele não tinha qualificações. E eu fui meio que na sorte, assim, eu disse, ah, seja o que Deus quiser, sabe, eu vou, não há de ser nada ruim. Bom, enfim, cheguei a Amsterdã, me perdi, deu uma merda, uma mochila, uma mala gigante, porque eu não tava mais como mochileira, né, eu tava indo pra Itália ficar uns meses, né, eu levei toda a minha casa junto, né. Gente, eu com aquela mala que é meio que quebrada pra lá e pra cá, até que cheguei na casa do cara. Meu, o cara, o lugar era um moquifo, e o cara era completamente louco. Não, vocês não, eu nem posso me lembrar, porque eu nunca, acho que eu nunca passei por um susto tão grande assim na minha vida, tipo, eu comecei a mandar mensagem, aquela noite, eu comecei a mandar mensagem pra minha família, dizendo que eu tava apavorada. Tipo, eu achei que eu fosse morrer, eu sei lá. Se não me engano, eu dormi só uma noite lá. Será que foi só uma noite? Acho que foi. Se não me engano, foi uma noite. Daí eu pensei, bom, pro dia seguinte eu vejo o que que eu faço, né. Só que foi o pior dia, os dois piores dias assim da minha vida, meu Deus. O cara bebia, não sei se usava droga, eu não vi, mas ele fumava que nem um condenado, e era tipo um lugarzinho assim, tudo junto, sabe. Tinha um quartinho dele, aí tinha uma sala com cozinha, aí entrava numa outra porta, tinha um banheiro, que era compartilhado com a escada de cima, que tinha uma menina que morava lá em cima. Bom, gente, eu cheguei ao ponto de ter que pedir socorro pro guria lá em cima, o cara era completamente louco, ele jogava as garrafas, quebrava, virou a mesa, começou a me chamar de um monte de nome, mas porque ele tava descontrolado da bebida, não sei. Bom, o cara, meu Deus, sério, aí o cara foi pra uma festa, e eu pensei assim, se ele já tá nesse estado agora, imagina quando ele voltar da festa, já comecei a mandar mensagem pra minha família, imagina, que horror, não devia nem ter assustado eles, mas assim, comecei a mandar mensagem, eu vou morrer, ele vai voltar completamente louco, vai me matar, sabe, eu só chorava, desesperada, desesperada, e tentando procurar na internet, achar alguém que me recepcionasse, pelo amor de Deus, sabe, até que eu consigo achar uma luz num cara que me salva, né, que disse que eu podia me hospedar a partir do dia seguinte. Nessa noite, então, o cara chegou em casa umas quatro da madrugada, três, quatro da madrugada, e eu fingi que tava dormindo, eu pensei, bom, eu vou tá aqui fingindo que eu tô dormindo, chorando por dentro, e ele vai me matar, cara. Ele chegou meio cantando, meio doido, aí umas horas ficava em silêncio, eu disse, agora é a hora que ele vai me matar. Bom, vocês não tem noção, eu nunca passei por tanto pânico na minha vida, eu nem sei como é que eu sobrevivi a isso, o meu coração, sem brincadeira. Bom, mas enfim, deu tudo certo, o cara foi dormir, no outro dia, então, eu acordei meio cedo, o cara tava ainda dormindo, eu comecei a juntar as minhas coisas, tal, o cara acordou, e eu falei que eu tava indo embora, que eu achei outro lugar pra ir, enfim, aí chegou um amigo dele, aí eu, ai meu Deus, por favor, tem alguém pra me salvar se acontecer alguma coisa. O cara, eu acho que tava até se sentindo meio mal, assim, não sei, ele pegou o cofrezinho que ele tinha lá, e pegou as moedas que ele tinha, e me deu pra me ajudar a pagar o táxi, pra ir até a casa do outro menino, me ajudou a levar a mala lá na frente, enfim, tipo, sabe, o cara não era uma pessoa ruim, porque ele queria, só que ele tinha algum problema mental, entendeu, e juntava com bebida, droga, sei lá, tipo, toda vez que acontece agora alguma coisa muito ruim comigo, eu tento me lembrar dessa história, eu penso assim, meu Deus, eu podia nem tá viva agora, sabe, e eu tô viva, então, tem que dar graças a Deus, né, mas, enfim, vou finalizar a história, depois eu dou o alerta, né, saí e fui pra casa desse outro menino, que, tipo, salvou a pátria, o menino era uma doçura, assim, inacreditável, só que o menino se confundiu, ele não se tocou, que ele deu, combinou de dar uma hospedagem pra mim, e pra mais três alemãs, nesse mesmo dia, tipo, nesses mesmos dias, então, eu cheguei lá, depois ele me explicou, que esqueceu que tinha essas alemãs e tal, então, tinha um quarto lá, ele botou as três alemãs num quarto, e me botou na sala, num sofá, mas, assim, super querido, levou coberta, tudo bonitinho, só que ele acabou dando muito mais atenção pra mim, do que pras alemãs, porque como as alemãs estavam entre amigas, elas iam fazer as coisas delas e tal, e eu tava sozinha, eu podia interagir mais, tudo mais, então, ele acabou me levando pro tal do bar do gelo, que eu queria ir lá em Amsterdã, ele me levou em feirinha, que tinha perto da casa dele, com comida típica de lá, preparou café da manhã, com comida típica de lá, pra mim, tipo, vocês não tem noção, assim, e todos, eu procuro, num geral, sempre menino, porque por mais que as mulheres tenham um pouco de receio, eu me dou muito mais com menino, sabe, eu gosto mais de menino, não pra coisas sexuais, mas eu digo, também pra coisas, entenderam, né, porra, eu, 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 eu me sinto melhor, eu me dou melhor com eles, então, mas, mas, mas eu queria dizer que, que todos foram super, assim, me respeitaram, e não tentaram nada, inclusive aquele lá, tinha até a namorada, a esposa, que morava junto, né, esse menino, depois de um tempo, ele meio que, se insinuou pra mim, falou algumas coisinhas, como querendo dar, entender que queria ter me pego, e que se um dia eu fosse lá de novo, e quisesse, enfim, mas isso depois que eu fui embora, pela internet, é, lá ele foi só querido, só amigo, tudo certo, me levou pra passear, e, meu Deus, me explicava sobre os metrôs, lá, os trams, não lembro o que que era, como é que chamava aquilo, então, assim, inacreditável como tem pessoas boas no mundo, algumas não tão boas assim, né, mas, no geral, assim, bom, gente, depois que eu, aí eu fui pra Itália, só pra resumir, porque que eu não usei mais o Couchsurfing também, né, porque eu fui pra Itália, voltei depois pra minha cidade, e acabei ficando aqui, porque, enfim, estou meio que casada aqui, né, então, tô meio que presa por enquanto, mas já tô fazendo planos pro ano que vem, me mandar de novo, se Deus quiser, é, vou contando aí pra vocês, né, mas o alé, é o seguinte, cuidado, né, de preferência, fiquem hospedados na casa, se forem usar o Couchsurfing, né, fiquem hospedados na casa de pessoas que vocês veem que tem, sabe, existem pessoas diferentes no Couchsurfing, por exemplo, teve um pessoal na Holanda, que me ofereceu hospedagem, é, só que eles explicaram que eles eram dessas pessoas que andam sem roupa, negócio, um negócio do nudismo, e que se eu me sentisse bem, que eu podia ficar hospedada, então, tipo, as pessoas eram legais, tinha referências boas no profile deles, né, no perfil deles, é, mas, não é uma coisa que eu faria, eu não me sentiria bem jamais, então, pra mim não foi bom, mas pra outras pessoas talvez fosse, né, então, mas, mas pessoas assim, que dê pra ver que são confiáveis, que nunca fizeram nada de ruim pra outras pessoas, enfim, né, então, no geral é isso, gente, tá aí a minha experiência, né, minhas dicas, acho que vocês podem sim ter uma experiência bem legal com Couchsurfing, economizar na hospedagem, e fazer, ó, amizades legais, né, então, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre Couchsurfing, ou quiserem que eu fale específico do site, ou quiserem já dar sugestões sobre outros vídeos, sobre outros assuntos, deixem aqui nos comentários, foi um prazer gravar esse vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado, cliquem em gostei se gostaram, se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo, já aproveitem, sigam nossas redes sociais, o blog, e tudo mais, e um beijo, até a próxima viagem, tchau, tchau!